Primeiro vamos explicar a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade, ela é como se fosse um alerta do nosso corpo. Eu gosto de dizer que nosso corpo tem um alarme, tá? E esse alarme chama-se ansiedade. E ela é saudável. Ter ansiedade, se sentir ansioso, igual eu senti pra vir pra cá, por mais que dê uma caganeira, é saudável, né? Foi o que te fez fazer isso, né? Isso foi o que fez eu planejar, né? Foi o que me fez me arrumar aqui, bonitinho, colocar um colete, você tá entendendo? Foi o que me fez, na hora de vir pra cá, ligar pra minha mãe, ligar pro meu irmão, falar, ô, vou começar a tal hora. Por quê? Porque eu sabia que eu tava sentindo uma ansiedade ali. Eu precisava de ter o quê? Uma familiaridade, pessoas que são próximas, de confiança, pra me trazer isso. A ansiedade, ela é o teu corpo te alertando que você precisa entrar em movimento pra fazer algo. Tá? Pra resolver uma pendência. Se a gente não sentisse ansiedade, a gente simplesmente ia mutuar um monte de pendência e nunca ia resolver. Pendências emocionais, que são tretas. Pendência de relacionamento. Pendências de compromisso de trabalho. Você ia acumular todas elas, sabe por quê? Você imagina, você imagina, se você tem alguma prova pra fazer e você não se sinta ansioso sobre aquele concurso. Cara, se você não se sentir ansioso sobre aquele concurso, você simplesmente não vai se preparar pra aquele concurso. Você tem que ter o teu corpo te avisando de que você precisa entrar em movimento. Nossa, concordo muito com isso. Isso é fato. Ô, Lute, se você não se sente ansioso sobre os detalhes aqui do teu programa, de tudo que você tá acontecendo aqui, você não melhora ele. Se você não vê um concorrente que tá melhorando e aquela melhora te dá um... Caraca, mano. Sabe aquela coisa assim, ó? Tô ficando pra trás? Isso é o teu corpo te avisando de que, ei, ei, tu precisa entrar em movimento. Enquanto esse movimento é saudável, perfeito. A treta acontece quando ela deixa de ser saudável. E como que acontece isso de... Pô, eu tô tendo ansiedade que me ajuda, só que agora ela não ajuda mais. Perfeito. Acontece no seguinte esquema. Vamos imaginar uma casa, tá? Imagina uma casa, junto comigo. Dentro dessa casa, a casa tem um lugar específico onde o fogo pode ficar. Qual que é o lugar específico do fogo ficar numa casa? No fogão, né? Na lareira. Na lareira, exatamente. Isso aí, quem tem lareira é lá. Se, ô Lutz, o fogo começar a pegar no sofá, na parede, na televisão, o fogo deixou de estar no lugar que ele deveria estar. Se a gente trouxe essa mesma analogia pra ansiedade, a ansiedade, ela vai ser natural quando ela, por exemplo, ela está específica, ó, naquela minha apresentação do trabalho. E aí eu consigo entrar em movimento, me preparar, fazer, e eu vou sim sentindo ela, mas ela não me perturba mais na hora do almoço, ela não me perturba se eu tiver que sair com a minha família, ela não me faz deixar de sair com pessoas, ela não me impede de realizar aquilo que eu tenho que realizar no geral. Quando a ansiedade, ela começa a paralisar você, ou seja, ela começou a pegar fogo em lugares que não era pra estar. Aí a gente tem um problema. E como eu consigo identificar isso? Primeiro, sabendo que a ansiedade, ela não é uma coisa aleatória, né? Não, a ansiedade é concreto. A gente fala às vezes de transtornos, né? Psiquiátricos, parece que é algo muito... Aéreo, né? Aéreo, né? Parece que está fora daqui. Não, não está fora, cara. Vamos trazer pra concreto. Como eu identifico a ansiedade? Primeira coisa, a ansiedade, ela acontece com coisas, pessoas, lugares e situações. Coisas, alguma coisa te causa ansiedade. Uma barata, sei lá. Não sei, da ansiedade eu tenho medo, né? Acabo me dando medo, sei lá. Coisas, lugares. Algum lugar que aconteceu alguma coisa, né? E eu passei uma vergonha e agora eu não quero mais esse lugar, tá? Coisas, lugares, pessoas. Alguma pessoa, um ex-namorado, né? Um amigo, ex-amigo, um chefe, um patrão. E situações. Tenho que fazer uma apresentação aqui no podcast do Lutz, certo? Como eu saberia se a minha ansiedade aqui no Lutz, em vir aqui, ela estava fora da casinha? Eu saberia, Lutz, se eu tivesse deixado de dormir, tá? Ah, sai, mas eu já deixei de dormir por causa de uma prova. Pois é, então a sua ansiedade em relação àquela prova estava começando a te afetar. Começando a pegar fogo em um lugar que não era, tá? Então, se eu, pô, se eu deixasse te vir aqui, se eu ligasse pra você e falasse assim, Lutz, vamos desmarcar. Por quê? Porque eu olhei que da última vez deu 400 mil visualizações e agora eu não sei se eu vou conseguir nem 100. Você tá entendendo? E aí eu ligo pra você e desmarro um compromisso. Então, opa, minha ansiedade afetou. Tá pegando fogo fora, tá? Interessante. É... Situações, né? Lugares. Por exemplo, fui no supermercado e aí a menina do caixa me desdenhou por alguma coisa. E aí, a partir daquele dia, eu já tenho medo... Olha só que interessante. De... Toda vez que eu vou no mercado eu fico apreensivo sobre qual caixa vai me atender. Aí dali a pouco eu já não quero mais ir no mercado. Você tá entendendo? Eu já começo a pedir pelo aplicativo. Porque eu quero evitar aquela situação. Opa! Então, a sua ansiedade começou a afetar você. Pegar fogo em lugares que não estão pegando. Esse negócio de ansiedade social é algo que eu acho muito sério, cara. É muito sério mesmo. E aí, Gui, eu vou falar a maneira da gente enfrentar. Lugares, situações. Né? Situações, expliquei. Pessoas. Puxa vida. Meu ex-namorado me dá ansiedade. Porque a gente terminou um relacionamento. Eu gosto dele. Sei lá o que aconteceu. E aí, agora, eu não posso ver ele na rua. Né? Eu fico pensando nele a todo momento. Não consigo tirar da cabeça. Quero mandar mensagem a todo momento. Sinto mal. Choro. Opa! É normal você pensar no ex? É claro. É normal você sentir aquele frio na barriga se vai encontrar ele num lugar ou outro? Claro. O que não é normal é você deixar de ir por causa dele. Você tá entendendo? Então, opa! Aí, a ansiedade tá pegando. Vocês começam a entender que... Por quê? Sempre quando você foge, né? Porque o teu corpo, ele vai tá... Vamos ser sinceros. De todas as situações que eu trouxe, né? Vamos pegar essa do relacionamento. Ah, eu não quero encontrar ele num lugar. Né? E aí, eu fico muito ansiosa. Me dá o frio na barriga. Se você tá ansiosa, é porque tem alguma coisa que você tem que resolver ali ainda. Pode não ser com ele, mas pode ser inteiramente com você. E tá tudo bem. O processo vai ser um processo longo. Vai ser um processo, né? Que vai ser dentro do teu tempo. Mas existe algo que precisa ser resolvido. Então, o teu corpo tá te avisando que precisa ser resolvido. O problema é se você deixar de fazer as coisas por conta daquilo. Tá tudo bem você ter algo pra resolver. Tá tudo bem. O problema é você não pode paralisar por conta daquilo. E aí, a gente vai começando a identificar que a ansiedade tá pegando fogo em lugar que não tá. Cara, muito legal essa forma de perceber. Você tá entendendo? É dessa forma que eu consigo perceber onde a ansiedade tá pegando. Você entendeu? Então, isso é ansiedade. E é dessa forma que você começa a perceber se a ansiedade tá fora da curva ou não. Uma... Igual, por exemplo, né? Essa questão de pensar no Waze. Cara, essa questão de pensar no Waze... Eu gosto de pegar um exemplo. Imagina que você tá indo pro aeroporto. Indo pro aeroporto, não. Você tem um voo. Eu, como TDAH, clássico isso pra mim. E aí, tô vindo pra São Paulo e tá frio. E aí, eu fico toda hora na minha cabeça assim, ó. Não posso esquecer de levar o casaco de frio. Olha que interessante, Lúcio. Já aconteceu com você, sem dúvida nenhuma. Você que tá ouvindo a gente, eu tenho certeza também. Durante o dia inteiro, do nada, você tá na fila do mercado, aparece assim. Casaco de frio. Você tá no banco, casaco de frio. Tá conversando com a tua mãe, casaco de frio. Toda hora você é assaltado pelo aquele pensamento recorrente de que você precisa levar o casaco de frio pro aeroporto. Aí, sabe o que acontece? Eu esqueço de levar o casaco de frio. Pergunta se eu vou ficar lembrando do casaco de frio depois. Se o pensamento do casaco de frio vai ficar me assaltando. Não, porque a situação já passou. Independente de eu ter levado ou não, já foi resolvida pro meu cérebro. Então, meu cérebro, ele não precisa me avisar mais. Então, o nosso cérebro, ele faz essa coisa, esses pensamentos recorrentes como se fosse um antivírus. Sabe o antivírus do computador? Que toda hora você tá mexendo na ele, ele levanta assim, TUM, atualização. Você precisa atualizar. Você tá mexendo na ele, ele levanta, TUM, mal, velho, não sei o que. Enquanto você não resolve, ele vai te assaltando com aquelas informações que você precisa resolver algo. Depois que você resolve, ele não te lembra mais daquilo. Esse é o mecanismo que o nosso cérebro tem, que anda juntinho com a ansiedade. Pra quê? E é isso que são os pensamentos recorrentes. Como me livrar deles, Simon? Pois é. Só depois que você resolve a treta. Até você resolver a treta, você não se resolve. Então, por isso que você fica pensando no teu ex toda hora. Por isso que você tem pensamento recorrente. Porque ainda tem algo ali pra ser resolvido. Não tem jeito. Principalmente no início, né? Isso vale pra tudo, tá, cara? Isso vale pras pessoas que, por exemplo... Pra tu dar boleto. Vamos imaginar que... Não, vamos imaginar que eu saí daqui do podcast e eu não gostei da minha apresentação aqui com você. Não achei legal. E aí eu sou uma pessoa que minha autoestima é baixa, que tá todo errado, um monte de coisa. E aí eu começo a pensar assim, ó. Não que seja alta, né? Aí eu começo a pensar... Aí toda hora começa o pensamento... Nossa, sabe, mas foi uma bosta. E aí toda hora esse pensamento vem na minha volta, vem na minha volta, vem na minha volta. E vai me corroendo, corroendo, corroendo. A ponto de eu não querer mais participar de nenhum. Por quê? Até porque um pensamento ele dá origem a outro, né? Isso é interessante. Se eu penso assim, ó. Fui mal no podcast, mas também... Puxa vida. Faltou preparação, mas também aconteceu tal e tal coisa, mas também o Lutz falou tal e tal coisa... Você pode ocupar os outros também. Olha quantos pensamentos vão se emendando. Pensamentos, pessoal, não tem como você se livrar, não. Ele vai te inundar mesmo, de supetão. E é isso. Uma coisa que tem que entender, que eu gosto de pegar, é o exemplo, né? Acho que da outra vez até dei esse exemplo aqui, né? O que tem nessa garrafa aqui? Água. É água. Posso colocar suco nela? Pode. Posso colocar café? Pode. Posso colocar qualquer coisa. Por quê? Essa garrafa não é o café, não é o suco, não é nada daquilo que eu coloco nela. A mesma coisa somos nós. Nós não somos nossos pensamentos, nós não somos nossos sentimentos, e nós não somos nossos desejos. Porque desejo passa, pensamento passa, sentimento passa. A gente é o que fica, o que permanece. Aí agora, o que permanece é uma pergunta tua. Você que tem que responder. Não sou eu. Eu sou o que permanece. Em tudo. E as pessoas confundem. O que eu tô sentindo, o meu desejo. Mano, todo mundo tem desejo, que às vezes não é desejo legal não, pô. É ser humano, cara. Você tá entendendo? Às vezes é desejo moralmente, que não é legal, né? Pra sociedade. E aí? Nossa, eu tenho tal desejo, pô, vamos pegar uma pessoa religiosa. Às vezes a pessoa religiosa tem desejos aí, não sei, mano, sexualidade, enfim, a gente tá falando aqui pra gente grande. Cara, aí a pessoa se martiriza, porque a pessoa acha que ela é aquilo que ela não é. E é uma linha difícil, né, de se falar, mas é como se fosse uma tela de cinema. Na tela de cinema tá passando várias coisas, mas até ela permanece. Eu sinto que tem uma nova vida que você começa a viver quando você acorda pra questão de que você não é os seus pensamentos, as emoções e tudo mais. E a primeira coisa, cara, é... quando a gente pensa em ansiedade, é entender exatamente isso. Eu não sou os pensamentos, eu não sou as emoções que eu estou sentindo. Não sou. eu tenho que começar a aprender a lidar e me dissociar. Dissociar disso. Não é um... Fácil. Oh, vou me dissociar. Não. Mas se eu penso eu sou um merda, o que significa eu sou um merda? E-U-S-O-U-M-E-R-I-D-A. Letras. Palavras. Eu sou um merda não passa de uma frase, porra. Cê tá entendendo? E é isso que a galera tem que começar a entender. A primeira coisa pra conseguir se dissociar desses pensamentos negativos, grudentos, que fixam, né? Eu sou um merda, eu sou TDAH, então eu não consigo nada na minha vida, eu sou o dedo podre pro meu relacionamento, aí começa a vir aquelas crenças, já vira crenças, vira aquelas coisas, né? Enraizada, grudada na pessoa, é o quê? Eu dissociar. Eu dissociar esses sentimentos. Poxa, peraí, como que eu dissocio? Eu tô sentindo raiva. O cara que tem raiva tem uma explosão de raiva. Ele se confunde com aquilo? Não, cara, tu é um cara que teve uma explosão de raiva, teve um acesso de raiva. Né? Vamos começar a dissociar disso? Vamos começar a separar disso? Porra, e aí que tá, eu tenho que começar a me auto-observar. Eu tenho que começar a aprender a sentir. A galera hoje em dia não sabe sentir, cara. Eu coloco por mim, porque eu faço parte dessa geração. Eu faço parte da geração que não sabia sentir. Faço parte da geração que queria, quando sentia um tédio, que não aguentava o tédio, por exemplo. Que é ir buscar sensaçãozinha, sensaçãozinha no Netflix, sensaçãozinha na pornografia, sensaçãozinha na droga, na cocaína, no álcool. Você tá entendendo? Por quê? Porque não sabe sentir. Quando eu aprendo a sentir, eu aprendo a, cara, o pensamento e o sentimento e o sentimento eles vão passar. Amanhã tu vai estar sentindo outra coisa. Daqui 10 minutos tu sente outra emoção. Exato. É isso. Essa é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. É como se as pessoas estivessem assim, ó. Eu sou um merda. É isso aqui. Aí quando eu falo assim, ó. E-U-S-O-U-M-E-R-D-A. Eu faço isso aqui. O que é isso? São palavras. Opa, opa. Isso é uma frase. O que é isso? Eu vou conseguindo dissociar de quem eu sou. Aí daqui a pouco eu olho aqui, ó. Tá aqui, ó. É só um pensamento. É fácil lidar? Não. Mas é o ser humano. Isso é um exercício, né? Virar o observador dos próprios pensamentos é algo que melhora com o tempo. Exato. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau.